Eu gostaria que você abrisse a Bíblia, Marcos capítulo 6 Versículo 1, diz assim Partido dali Jesus foi para a sua terra, foi para onde? Sua terra E os seus discípulos o seguiram Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga E muitos ouvindo-o, admiravam-se, dizendo De onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria Irmão de Tiago, José, Judas e Simão Não estão aqui conosco as suas irmãs E escandalizavam-se nele Jesus, porém, lhe disse Não há profeta sem honra, senão na sua terra Entre os seus parentes e na sua casa Ele não pôde fazer ali Obras maravilhosas Somente curou alguns poucos enfermos Impondo-lhe as mãos E ele se admirou Da incredulidade deles Então percorria Jesus as aldeias Circo vizinhas Ensinando Louvado seja o nome do Senhor Jesus Por que que em casa parece que é tudo mais difícil? Por que que lá fora sempre parece que é melhor Você consegue impressionar pessoas no trabalho Você consegue impressionar pessoas na universidade Consegue impressionar pessoas na igreja Em outros lugares Mas em casa você passa a luta, não é? Porque a casa é o lugar do treinamento Amém? Você derrama a sua hora em casa Para não ter que derramar sangue na rua Aqui é o lugar do trabalho Amém, querido? Em casa parece que você não é reconhecido Alguém já passou por isso na sua vida? Parece que em casa as pessoas não reconhecem o seu esforço Não reconhecem As vezes assim Seu pai profetizando para você, por exemplo Seu pai chega Olha meu filho, tem uma palavra para você Aí o pai profetiza O filho ouve Aí chega alguém Que o filho nunca viu E diz, olha tem uma palavra para você Fala a mesma coisa que o pai falou Aí ele diz Pai vem cá Vem ver o que o senhor me falou para mim Que palavra As vezes eu vou pregar em igreja Eu estou pregando tudo que o pastor pregou o ano inteiro Quando eu acabo de pregar As pessoas dizem Pastor Luiz Vem aqui e fala Ah, o pastor precisa ouvir isso Vem cá pastor Você ouviu o que o pastor Luiz pregou? Eu já sei que ele pregou aquilo o mês inteiro Mas por quê? Parece que o de fora é melhor Parece que tudo que é de fora é melhor Por quê? Porque não tem o senso da responsabilidade, irmão Ninguém conhece você Você pode mudar a voz, mudar a roupa É ou não é? Pode mudar a voz, mudar a roupa Botar um estilão E chega lá abafando Mas é no dia a dia É na casa que nós somos treinados É no lugar de treinamento Na nossa lar, na nossa igreja Na nossa comunidade Na nossa cidade Amém, querido? E Jesus passou por isso Foi isso que Jesus fez Nazaré Jesus passou por isso Agora tem um detalhe Eles não receberam o que Jesus fazia Embora o admiravam Eles admiravam Jesus Diga para alguém que está do seu lado Você não recebe quando você admira Você recebe quando você honra Quando você reconhece Amém, querido? Admiração Eles admiraram o que Jesus fazia E ensinava Porque eles se admiravam Eles começavam a dizer um para o outro Da onde vem essa sabedoria? Meu Deus, você viu o que ele falou? Você viu o que ele fez? Mas de repente eles olharam para a terra E disseram Mas ele não é o filho da Maria? Ele não é o filho do Zé? Aquela ali não é a irmã dele? Ele não é o irmão de Tiago? Júlio de Simão? O que esse cara pensa que ele é? Por que, irmãos? Por que isso? Eles se admiravam com as palavras de Jesus Eles diziam De onde vem essa sabedoria? Mas rejeitaram o mensageiro Querido Cuidado quando você rejeita o mensageiro Pode ser quem for o mensageiro Amém? Amém? O mensageiro pode ser quem for Porque a mensagem Se você rejeita o mensageiro A mensagem não terá efeito na sua vida Por isso, fique esperto Às vezes, tem uns mensageiros Tem alguém que Deus está usando Para tocar a sua vida E você não respeita e não honra isso Isso é perigoso Por quê? Porque a mensagem não vai ter o mesmo efeito na sua vida Não confunda autoridade com intimidade Não confunda Não deixe que a intimidade que você tem Com a pessoa de autoridade Faça você menosprezar a autoridade dela Às vezes você é tão amigo De alguém que está ministrando Na sua vida Alguém que tem Assim Libera palavras sobre a sua vida Libera favores E abençoa a sua vida Tem tanta amizade Tem tanta intimidade Querido A intimidade Ela não tira o lugar de autoridade Amém? Nós precisamos aprender isso Porque a Bíblia diz que Ah, mas eu respeito o meu pastor Não, eu não estou falando disso Eu não estou falando disso Não tem nada a ver com isso Amém? Já vou explicar Eles se admiravam Que ouviu e viam Mas rejeitaram o mensageiro Não adianta Admirar a mensagem E rejeitar o mensageiro Porque se você rejeita o mensageiro Você rejeita aquele que o enviou Jesus disse Quando eu me rejeitam Rejeitam aquele que me enviou Pastor, mas eu honro as pessoas Que governam sobre a minha vida Não, eu não estou falando disso Abra comigo Mateus capítulo 10 Mateus capítulo 10 Tem duas coisas, querido Que estragam uma geração É a falta Ou o excesso A gente tem dificuldade De andar no equilíbrio das coisas Às vezes a necessidade Ela estraga uma geração E o excesso também O excesso também estraga Amém? Então veja bem Mateus capítulo 10 Deixa eu ler com você O versículo 40 Olha o que diz Quem vos recebe A mim Me recebe E quem me recebe Recebe aquele que me enviou Quem recebe um profeta Na qualidade de profeta Receberá o galardão de profeta E quem recebe o justo Na qualidade de justo Receberá o galardão de Justo E quem der de beber Ainda que seja um copo de água fria A um desses pequeninos Por ser meu discípulo Em verdade vos digo O justo E depois que recebe um desses Pequeninos Ele não está falando Para você honrar E receber só quem está Acima de você Ele está falando Querido Que se você quer liberação E recompensa de Deus Aprenda a honrar pessoas Em todas as esferas Não é só quem está acima Ele começa Deus O profeta O justo E o pequenino Ele vem baixando as esferas Ele está dizendo Deus você precisa honrar Honrar aquele que Que eu envio Porque você honra Deus Honra o profeta Honra o justo E honra o pequenino Você está entendendo isso? O que ele está dizendo? Ele não está dizendo Para você honrar quem está acima Quem é melhor Ou quem é maior Ele está dizendo Para você honrar Pessoas em todas as esferas De uma sociedade Sujeitai-vos uns aos outros Como no Senhor Aleluia Ele começa com Deus Vai ao profeta Ao justo E a um pequenino Em todas as esferas Nós precisamos honrar pessoas Porque a honra É ela que libera As recompensas de Deus E honra Às vezes a gente diz assim Deixa eu carregar tua bolsa Quero te honrar Não é isso Não é carregando a minha bolsa Que você honra É praticando O que está sendo ensinado Amém irmãos Honra Não tem Ah me dá dinheiro Que eu quero te dar um dinheiro Para te honrar Não Às vezes o dinheiro É só para esconder A honra que nunca foi dada Pegou? Não pense que eu estou cobrando honra Deus me livre Porque quem cobra honra Não quer honra Que é bajulação É Com força Honra não se cobra Porque se eu cobrar honra Já não é honra que eu quero É bajulação Pastor Mas eu estou aprendendo A lidar com a honra Você vai ter que aprender A lidar com a desonra também Porque primeiro Antes de ser honrado Deus vai fazer você ser desonrado Ofendido Machucado A hora que você aprendeu A lidar com a desonra Com a ofensa Com a perseguição Então Deus vai te colocar No lugar de honra Sabe por quê? Porque quando Ele te colocar No lugar de honra Você não vai se vingar De ninguém que não te honrou Você vai devolver Aleluia Boa medida Recalcada Sacudida E transbordante Em honra Você vai ser um Davi Saúl pegava a lança Para jogar em Davi Davi pegava a harpa Para acalmar Saúl Quando alguém pega a lança Para jogar em você Pegue a harpa Para acalmá-lo Amém? Pegou isso Então Eu quero É que nem reino de Deus O pastor Eu quero aprender Sobre o reino de Deus Você vai ter que aprender Sobre o reino do inferno O inferno também Não pense que você Vai lidar só com o reino Sempre você vai lidar Com os dois reinos Se você quer lidar Com a força Você vai ter que aprender A lidar com a fraqueza Amém? Se você quer lidar Com a fartura Você vai ter que aprender A lidar com a necessidade Dá um aleluia Porque quando a honra chegar Você não vai sair Do seu lugar de humildade Amém? Porque ela vai chegar Quando alguém diga Ela vai chegar A honra vai chegar Amém? O Senhor tem prazer De honrar os seus Agora a honra Não é bajulação Não é puxação Não é lambição Honra é honra Irmão Honra é reconhecer o outro Como alguém de valor Independente se ele está Em alfavilha Ou em alfavela Se ele é o profeta Ou se ele é um dos pequeninos Aleluia Pegou isso no seu espírito Então ele se admirava Quando Jesus fazia milagre Quando ele pregava Ele voltou pra sua terra E perceba que Jesus começou O ministério na sua terra Ele começou ali Foi na sua terra Seus discípulos foram juntos Vamos lá Fez a prova Fez a prova Não receberam Nós estivemos lá em Nazaré Nós estivemos lá Eles levaram Queriam precipitar Jesus De um precipício Empurrar Jesus De um precipício Nós estivemos lá Nesse precipício Nazaré não recebeu Por quê? Embora admirou Embora provou Da sabedoria Embora provou Da influência divina Da glória divina Que havia sobre ele Embora provou Do milagre Que ele curou Alguns doentes Admirou-se Mas não recebeu Por quê? Porque quando julgou Ele na carne Por isso que a Bíblia diz A ninguém conhecei Segundo a carne Quando você olha Pra uma pessoa Você não pode olhar Pra carne Porque na carne Tem defeito Não procure pecado Nas pessoas Porque pecado Você já sabe que tem Procure vê-las Como Deus vê Porque senão Nós nunca vamos viver Num princípio De honra Irmão Num princípio De honra Princípio Honrar É reconhecer Honrar É reconhecer E eu vou dizer Uma coisa Isso tem a ver Com a palavra De ontem Tem a ver Com amor Porque Quando Jesus Chama Pedro Pra apacentar As suas ovelhas Jesus não diz assim Pedro Tu ama Essas pessoas Não Ele diz Pedro Tu Me amas Ele diz Eu te amo Então apacenta Minhas ovelhas Pedro Tu me amas Eu te amo Então apacenta Os meus rebanhos Pedro Tu me amas Porque se você Não ama Deus Querido Você não consegue Tocar as pessoas Amém Aleluia Louvado seja Deus O amor é a Deus Aqui Porque o amor a Deus Vai te ensinar A amar As pessoas O amor a Deus Vai te ensinar Eu aprendi isso Com um amigo meu Pastor Marcelo Jamal Muito precioso Mora lá em Houston Hoje nos Estados Unidos No Texas Ele falou uma vez Assim Luiz As pessoas que eu separo Para o ministério São as pessoas Que tem chamados Para o ministério Que tem a unção Para o ministério E tem a habilidade De lidar com pessoas Porque se nós Não temos a habilidade De lidar com pessoas Não tem nada a ver Não tem nada Para nós fazer No ministério Porque ministério Tem a ver Com a habilidade De lidar com pessoas Habilidade Não é para lidar Com coisas Ah, mas tem pessoas Que foram chamadas Para cuidar de coisas Mas todas as pessoas No ministério Tem que ter habilidade Para cuidar de pessoas Porque o alvo De Deus na terra São as pessoas Não são as coisas Amém E pessoas Coisas é muito fácil Porque coisas você põe aqui E ela fica Aqui Pessoas não Pessoas reclamam Pessoas ofendem Pessoas agridem Pessoas murmuram Pessoas criticam Pessoas não Não fazem Só o que você está pedindo E por quê? Porque é assim Que tem que ser Porque o tratamento Sempre é daqui Para lá E de lá Para cá Se eu não amo Jesus, querido Eu não vou conseguir Lidar com pessoas Eu preciso amar Jesus De todo o meu coração De toda a minha alma Amém E de toda a minha força Essa palavra Força Ali em Deuteronômio 6 Versículo 5 Está falando de intensidade Ser intenso Ele está dizendo Dá-me a Deus Com tudo Com tudo Sabe quem é que governa Na sua casa? Quem é adorado lá Sabe quem é que governa As suas finanças? É quem você adora Com elas Sabe quem governa Sua família? É quem ela serve Então não tem Não tem varinha de condão Não tem saída de emergência A palavra é essa Deus Ele governa Onde ele é adorado Embora toda a terra Seja dele Deus governa Só aonde ele é Adorado e reconhecido Aonde reconhecido É as pessoas Que ele envia Quando o povo Não queria mais Samuel Lembra? Lembra no capítulo 8 Capítulo 9 Capítulo 10 De 1 Samuel Quando o povo disse Nós queremos um rei Samuel Samuel vai consultar a Deus Samuel estava triste Porque foi rejeitado Pelo povo Ele era sacerdote Ele era profeta E ele era Ele exercia Uma função de governo E o povo rejeitou Samuel E Samuel foi Consultar a Deus Dizendo Dô para eles um rei Deus disse dá Porque eles não rejeitaram você Eles rejeitaram a mim Eles me rejeitaram Não foi você que eles rejeitaram Então por quê? Porque quando você rejeita Aquele que Deus está enviando Aquele que Deus está levantando Aquele com quem Deus está trabalhando Você está rejeitando o próprio Deus Pastor, mas esse cara aí Que Deus levantou Só Jesus É Mas ó Com liderança Trata Deus E seja em qualquer instância Amém? Quem trata da liderança É Deus Louvado seja o nome do Senhor Por isso que liderança Não tem a ver com autoridade Como assim? Irmão, a gente gosta muito De ler Romanos 13 Que diz assim Toda autoridade É constituída por Deus Toda autoridade Nem toda liderança Porque tem muita gente Que está na liderança Mas não tem autoridade E tem muita gente Que não está na liderança E tem autoridade Quem governava o Egito Era faraó Mas quem tinha autoridade Era José José governava Nas regiões celestiais Porque tinha as revelações De Deus Quem governava A Babilônia Era Nabucodonosor Mas quem tinha autoridade Era Daniel Então autoridade Tem a ver com o governo Eterno de Deus É claro que Deus Levanta quem Ele quer Amém? Às vezes A gente diz Ah, mas foi Deus Que levantou Nem tudo foi Deus Que levantou Assim como nem tudo Foi Deus Que derrubou Deus derruba A soberba A humildade Deus não derruba Amém? Louvado seja Deus A gente precisa saber O que Deus está fazendo E o que Deus não está fazendo Jesus quebrou Muitas leis legais Mas não quebrou Nenhuma lei Moral Jesus quebrou Leis legais Quando Ele expulsou Os mercadores do templo Jesus quebrou Leis legais Quando comia As prostitutas Se convertiam E comiam perto dEle Quando entrava Na casa de publicano Jesus quebrou Leis legais Mas não reais Eu não estou dizendo Para amanhã Você sair daqui E atravessar os sinais Vermelhos da estrada Amém? Não é isso Que eu estou dizendo Eu estou dizendo Que Deus está acima Das leis legais Deus é um Deus De moral E nós precisamos Entender isso Autoridade Autoridade Constituída por Deus Jesus era uma autoridade Constituída por Deus Ele estava na sua terra Profetizando Curando enfermo Mas eles olharam Para Ele Como o filho do Zé E o filho da Maria Não olharam para Ele Como alguém Que Deus enviou As vezes é assim Alguém está encarregado Está debaixo De um encargo De Deus É claro que muita gente Se aproveita disso também Tem que cuidar Por isso que tem que ter O equilíbrio O que destrói Uma geração É o excesso E as Faltas Então querido Eu creio que Nesses dias Nós precisamos Nós precisamos Entender isso Nós precisamos Entender O que Deus Está fazendo Jesus não Parou Nos obstáculos Você lembra Do texto Que eles quiseram Empurrar Jesus Do precipício O que Jesus O que Jesus fez Foi saindo De mansinho E foi embora Ontem nós falamos Disso aqui O rio Quando está correndo Querido Ele não para Nas pedras Ele as contorna E vai embora Porque as pedras Vão ficar sempre ali Mas os rios Têm aonde chegar Eles vão chegar No mar Amém As pedras Os obstáculos Estão sempre ali Para parar A gente Sempre O rio Quando vem Ele vem correndo Vem correndo Ele vê uma pedra Ele contorna Ele vai embora Ou passa por cima Ou passa pelo lado Ele vai embora As pedras Vão ficar ali sempre Elas não vão sair dali Mas os rios Não Os rios estão correndo Para mar aberto Amém Eles começaram Pequeninho E vão terminar Grande Em mar aberto Amém Amém Diga para alguém Que está do seu lado Igreja não é meu Campo de batalha Aqui é meu Campo de treinamento Amém Aqui é o Campo de treinamento Por isso que parece Que Deus usa a gente Mais lá fora Do que aqui dentro É ou não é? É ou não é gente? Você vai em outro lugar Parece que Deus usa Quem aqui vai Quem aqui congrega E vai pregar Quem aqui congrega Aqui vai pregar Em outros lugares Não parece que Às vezes a unção dobra? É ou não é? Você pega Duzentas mensagens E coloca em uma hora Parece que a unção dobra Daí dá vontade De ficar só lá fora E não aqui dentro Mas aqui é o campo De treinamento Aqui é onde a gente sua Porque aqui não adianta Enfeitar Aqui todo mundo Conhece a gente Amém Aqui vai acabar o culto Nós vamos ali Para a cantina Comer x-salada Com maonese e ketchup Acabou aqui Nós vamos tudo Para a cantina Nós vamos tomar Laranjinha Nós vamos comer x-salada Vamos comer x-burgo Cachorro quente Vamos ficar ali conversando Conversando Aqui todo mundo Se conhece Amanhã a gente vai Se cruzar na rua Né? Amanhã você vai voltar Para o seu trabalho Vai encontrar Aquela mesma pessoa Então querido Está tudo certo Não tem nada de errado Amém? Está tudo certo Às vezes você quer mudar De ambiente Para ver se muda Ah eu quero um ar novo Não Você tem que vencer No lugar velho Você tem que vencer Ali Naquele lugar Ali Venceu ali Venceu Então pronto A não ser que Acabou seu prazo ali Aí você tem que ir embora mesmo Por quê? Porque esse lugar De treinamento Não fuja do treinamento Amém? Esse negócio É fake irmão Esse negócio De emagreça Sem parar de comer É fake Amém? Tenha dinheiro Sem ter crédito É fake Não tem Não existe negócio Viu? Só na Só na televisão Isso Amém? Já viu o cara Esse dia Eu vi uma vitamina Na internet Assim E aí estava assim Tome essa vitamina Daí tinha um cara Saradão Assim Meu Deus Esse tanquinho aí Que eu queria Jesus Comprei dois vidros Você percebeu Não estou? Ei Rapaz É fake É fake Para de bobeira Vamos ser real Dei uma afinada na voz Só na voz Eu dei uma afinada Então Você está entendendo Essas coisas Essas promessas malucas Você sabe Que não é Não acontece O problema É que você pega Essas promessas malucas Da vida Do dia a dia E quando a Bíblia Faz uma promessa Para você Você não acredita Também Aí Deus Vem e diz Assim será Você diz Ah, isso eu já conheço Não, você não conhece Porque se você ama Deus Assim será Mesmo Amém? Será Desse jeito Não vai ser De outro jeito É assim que vai acontecer Deus fará Amém? É uma ordem Querido Amar a Deus É uma regra Está na Bíblia É uma ordem É, por quê? Porque eu sou natureza A minha natureza É amor Se eu não amo a Deus Eu vou amar outra coisa Eu vou gastar tempo Com outra coisa Amém? Nós não podemos lidar Com uma geração frustrada Com um povo frustrado Uma igreja frustrada Que quer tentar trazer A glória de Deus De qualquer jeito Não A gente tem que ser real Se jogar no chão E ser real Disser olha A minha vida é assim Deus Mas eu estou afim Da tua glória Eu quero andar Na tua presença Mas eu sou esse cara aqui Só o que restou de mim É isso Eu quero viver contigo Eu quero fazer A tua vontade Amém? Então dá certo Irmão Mas não dá Para trazer a arca De qualquer jeito Não dá mais Para funcionar De qualquer jeito Não dá mais Para sentar no domingo Na frente de um pregador E esperar dele Sair uma palavra Que vai mudar A minha vida Quando dentro de mim Tem as palavras Que eu preciso Eu preciso ser acionado Por Deus Se não Nós vamos ficar Só motivando 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 Não faz sentido Amém? A palavra que você carrega Ela está aí dentro Jesus não parou Numa Nazaré Que não recebeu O que ele tinha Jesus não parou Numa Nazaré Ele não estava buscando Aplausos Não estava buscando Reconhecimento Mas eles deixaram De ser abençoados Eles deixaram De receber O que eles poderiam Ter recebido Por quê? Porque não acreditaram Então não adianta Se admirar Não adianta Admiração Querido Ela não vai gerar O milagre Ela não vai Reposicionar você Você se admira Você precisa crer No que você viu No que você ouviu Amém? É isso Não é admirar Não é admirar O pregador Não é admirar A igreja Não é admirar O ministério Não, não Não é admirar O que está aparecendo É crer No que foi dito Nós precisamos Crer Eu vejo assim Há uma falta De fé Das pessoas Às vezes as pessoas Vêm pedir oração Para a gente Elas dizem Pastor, ora por mim Eu tenho uma fé Na sua oração Você tem que ter fé Na sua oração Amém? É legal Você ter fé Na minha oração Na oração De outro pastor Que vem aqui Mas você tem que ter fé Na sua oração Amém? Porque Deus Quer ativar você também Você também É um agente Que vai transformar vidas Amém, querido? Aleluia E às vezes eu penso Que Deus não faz nada Para contribuir com a gente Porque Deus pega Paulo Um cara inteligentíssimo Um cara que aprendeu Aos pés em Gamaliel E põe Paulo Para pregar aos pecadores Aí Deus pega Pedro Pedro, leigo Não sabia Segundo a história Não sabia ler Nem escrever E põe ele Para pregar Aos judeus Ao clero religioso Deus não contribui Parece que Deus Não contribui Ele pega o cara Que aprendeu aos pés Em Gamaliel E põe ele Para pregar Para pecadores E pega o cara Que não lia Não escrevia E põe ele Para pregar Para os leigos Para dizer assim É do meu jeito Não é do jeito De vocês É do meu jeito Não é da forma Que você pensa Deus escolhe os loucos Para confundir os sábios Não é Felipe Deus escolhe os loucos Para confundir os sábios É assim que Deus faz Às vezes De onde a gente menos espera Por isso que o Senhor É categórico Ele diz Olha Quando você honra Aquele que eu envio Você me honra Você honra o profeta Você recebe o galardão De profeta Porque daqui a pouco É você que vai estar Profetizando É isso que Deus Está dizendo na sua palavra Ele diz Se você honra o justo Você recebe a recompensa De justo Porque daqui a pouco A justiça de Deus Vai se manifestar Na sua vida Se você dá um copo d'água A um desses pequeninos Você está me abençoando Deus está dizendo o seguinte Se você for fiel E honrar pessoas Em todas as esferas Amém irmão Em todas as esferas Aleluia Aleluia Então é isso Não é só honrar Quem está acima de mim Honrar quem está Abaixo Quem está ao lado Quem está Na frente Quem está atrás Aleluia Parece que a gente Precisa entender isso Com mais clareza A igreja irmãos Embora ela está moderna Estamos na internet Estamos nas televisões Nas rádios Estamos nas mídias Glória a Deus Em todas as esferas De uma sociedade Mas a igreja moderna Não pode nos tirar Da igreja eterna Que vive por fé Que vive pela fé Crendo no seu Senhor Crendo no que Deus disse Crendo no que Deus falou Aleluia Eu creio nisso Daquilo que Deus falou Amém Louvado seja Deus Contou com o irmão Que está de chegado Hoje nós vamos trabalhar Diz assim Não ofenda Diga não se ofenda E diga não se defenda Amém Não ofenda Não se ofenda E não se defenda Porque tudo isso tem a ver A cruz Pedurado na cruz Pedurado na cruz As pessoas choravam Ele dizia Não chore por mim Chore pelos seus filhos Porque ele estava convicto Do que ele estava fazendo Sabe o que nos falta Sabe o que nos falta Irmão Convicção Eu vou falar de novo Sabe o que nos falta Convicção Convicção você não ensina Vamos hoje ter uma aula De convicção Não Convicção você transfere Por isso é gostoso demais Aprender E ouvir Homens e mulheres Pessoas convictas Do que estão dizendo Aleluia Quando você é convicto Do que você está dizendo Você não prega Você Comunica Você transfere Por isso que é gostoso Ouvir pastor Ouvir pregador Palestrante Que tem fé Pior coisa do mundo É ouvir alguém Que não tem fé Amém É ouvir alguém Que não tem fé Que desanimado Da vida Deixa eu te falar Uma coisa irmãos Convicção Talvez seja a coisa Mais Erudita Para o seu ministério Nesses dias Para a sua vida Porque seu ministério Não tem a ver Só com a igreja A palavra ministério Vem da palavra serviço E tudo que você faz Você tem que fazer Com convicção Faça com convicção Se Deus te chamou Para falar alguma coisa Faça com convicção Agora Não espere Que outros Tenham a mesma fé Que você tem Naquilo que você está fazendo Porque foi você Quem foi chamado Porque junto com o chamado Ele dá uma vocação Para cumprir o propósito E dentro dessa vocação Ele te dá O que nós chamamos De convicção Está convicto É uma fé teimosa Amém Aquela coisa teimosa Mesmo Não desiste nunca É chato Aleluia Eu gosto Eu gosto de ouvir As pessoas assim Pessoas que são convictas Do que fazem Pessoas que quando você ouve Ela dá vontade De vender tudo E ir atrás dela Tem pessoas que eu ouço No ministério Que dá vontade De ir embora com eles Por quê? Porque são convictos São convictos Do que estão dizendo E quando você conversa Parece que acende Uma lâmpada Dentro de você também Amém É ou não é? Quando você ouve Uma pessoa convicta Do que diz Do que faz Dá vontade Porque Dá vontade de ir junto Porque acende Sabe o que me impressiona? É que quando Jesus Vai passando Jesus não oferece Nada para ninguém Ele só diz Segue-me O cara saia tudo E deixava tudo E seguia Jesus E ele era categórico Ele dizia Olha, não tem onde Reclinar a cabeça O filho do homem Não tem onde dormir hoje Mas vamos juntos Tamo junto Aleluia É isso Que eu acredito Irmãos É isso Que eu acredito Chegou uma hora Que os discípulos Foram seguir E já perguntaram Para ele Onde tu mora? Porque viram Que não tinha Para onde ir Aleluia Ele não tinha Um lugar Para ficar Aleluia Ele não tinha Um lugar Para ficar A primeira Que os discípulos De João Perguntaram É onde tu mora? Eu creio nisso Eu creio E quero Estar com pessoas Convictas Pessoas que não Vão parar Na incredulidade Dos outros Pessoas que não Vão parar Na admiração Dos outros E na crítica Dos outros Mas vão continuar Persevere Pastor, como é que eu sei Que eu estou perseverando Quando você não tiver Mais nenhum motivo De continuar Quando você Assim Acabar as forças Acabar o recurso Acabar tudo E você tem que Perseverar Perseverar É uma teimosia É uma fé Teimosa É continuar Sem sentimento Amém? A coisa que a gente Mais ouve na igreja Irmão faz isso Faz aquilo Eu não estou sentindo Você não tem que sentir Você tem que fazer Esse é o problema Da gente A gente quer sentir Não estou tentindo Não tento Você não tem que Tentir Deixa com o Tite Tente Amém? Você não tem que sentir Esse é o nosso problema É quando a gente Deixa a alma Dizer para a gente Que Jesus é Fim de Maria e José Quando a gente Deixa a alma Dizer para a gente Que aquela ali As irmãs dele Que aquela ali As irmãs dele Foi isso Que os homens De Nazaré Viram Estavam admirados Estavam quase tomados Pela glória de Deus Se admirando Contudo De repente Eles param Mas a gente conhece Esse é o problema É difícil receber De quem a gente conhece Amém? Às vezes a gente Chega aqui para pregar E diz Como disse Lutero Como disse Tozer Mas por que eu não digo Como disse o Gladson Como disse o Emerson Como disse o Lapa Como disse o Israel Como disse o Felipe O Charles Por que que parece Que eu tenho dificuldade De reconhecer Quem está perto Tem que estar sempre longe Às vezes a gente viaja Quilômetros Para ouvir a mesma coisa Que houve na igreja Todo domingo Corremos atrás De avivamento Para ouvir uma coisa Que a gente ouve Do nosso pastor Todo domingo E o pior Ainda diz Meu Deus Que palavra E o cara está Há 20 anos Ali ensinando A mesma coisa Ei Deixa eu te falar Uma coisa Como é difícil Ser reconhecido Entre os seus Como? Por que? Porque entre os seus A sua alma também grita A tua alma também fala Entre os seus A sua alma também se manifesta E se ela não pode se manifestar Então não são seus Porque numa família Igreja Nós deveríamos chorar com os que choram E se alegrar com os que se alegram Esse era o lugar que eu deveria pegar o microfone E dizer Olhe por mim Porque eu estou mal Esse era o lugar que eu deveria ter coragem De me jogar no chão E dizer Gente, olha por mim Eu estou muito mal Estou com vontade de sumir De desaparecer Mas não Eu tenho que manter A minha postura Evangeliquez Religiosa Correta e justa Que caia por terra Tudo isso Em nome de Jesus É por isso que há entre vós Fracos, doentes E muitos que dormem Porque não discerne o corpo de Cristo Não entende que no corpo Tem vida Amém? Às vezes é só a denominação Não é mais o corpo Por que que não é mais o corpo? Porque perdeu O Perdeu o amor Abra comigo Apocalipse Capítulo 2 Não apenas de palavras Reina hoje Não apenas de palavras Reina hoje Reina hoje Reina hoje Entre nós Senhor Reina hoje Reina hoje Entre nós Senhor Os reis da terra Se prostrarão Aleluia Jesus Ante a ti Senhor Sim os poderosos Virão a ti Me confessarão O teu poder Senhor Senhor Reina hoje Reina hoje Reina hoje Entre nós Senhor Atos Vamos ler Apocalipse Depois nós vamos ver Se dá tempo Para ir para Atos Vamos Apocalipse Diz assim Capítulo 2 Ao anjo da igreja De Éfeso Escreve isto Diz Aquele que tem na mão Direita As sete estrelas Que andam no meio Dos sete candeeiros de ouro Amém? Agora O capítulo 1 Versículo 20 Diz assim O mistério Das sete estrelas Que viste na minha mão direita E os sete candeeiros de ouro É este As sete estrelas São os anjos Das sete igrejas E os sete candeeiros São As sete igrejas Vamos continuar O capítulo 2 Versículo 2 Conheça as tuas obras E o teu trabalho E a tua perseverança Que não pode suportar os maus Que puseste a prova Os que se dizem apóstolos E não são E achaste mentirosos Tens perseverança E por causa do meu nome Sofreste e não desfaleceste Tenho porém contra ti Que deixaste O teu primeiro amor Lembra-te de onde caíste E arrepende-te E pratica as primeiras obras Se não te arrependeres Brevemente eu virei a ti E removerei do seu lugar O teu candeeiro Se não te arrependeres Amém queridos? Olha que coisa A primeira carta de João Dita por Jesus a João E ele escreve A igreja de Éfeso Ele diz Eu conheço as tuas obras E o teu trabalho Obre e trabalho Se você pegar a tradução de obra É aquilo que é Bom de fazer É aquilo que é gostoso de fazer Foi aquilo que Deus deu Para você fazer Mas a palavra trabalho aqui Vem de tripalo Que quer dizer tortura O Senhor diz Eu conheço as tuas obras E o teu trabalho Ou seja Tem um trabalho Que você está fazendo Que muitas vezes Não foi Deus Que mandou você fazer E isso está torturando você Está acabando com você Querido Não tem coisa pior no mundo Do que fazer uma coisa Que a sua consciência Lhe condena Não tem Não tem coisa pior no mundo Você ter sucesso Numa coisa que Deus desaprova Por causa do sucesso Você acha que está sendo aprovado E não está E aí ele diz Começa a dizer Conheça tuas obras E o teu trabalho E aí ele começa a dizer Uma coisa Ele diz Olha Tu és perseverante Ou seja Tu continua Tu não para Tu não para Tu é perseverante Pegadora Tu coloca os maus A prova Tu sabe discernir Os falsos profetas Os falsos apóstolos Tens perseverança E sofreste Por causa do meu nome Não desfaleceste Mas eu tenho porém Contra ti Que tu Perdeste o primeiro amor Olha aqui para mim Esse negócio Não desista irmão Vamos continuar Continuar sem amor Não faz sentido Nós temos que continuar Com Com amor Eu estou falando De uma igreja Perseverante De uma igreja Que não suportava A maldade Uma igreja Que colocava a prova Os falsos profetas E apóstolos Uma igreja Que sofri Continuava Irmão O sofrimento Ou ele deixa Você duro Ou deixa maduro O sofrimento Pode fechar Seu coração Ou pode abrir Para sempre Qual é o segredo É continuar Amando Continuar amando Não faz sentido Eu continuar Por isso que Em muitos Lugares A igreja Ela é só a igreja Ela não é mais A igreja de Cristo E eu me ouço Eu me ouço A falar disso Porque ele disse Tenho contra ti Que tu perdeste O teu Primeiro amor Ele disse Volta E te arrepende Tudo que precisa De arrependimento É pecado Se ele está dizendo Que eu preciso Me arrepender Ele está dizendo Que eu estou Em pecado Então pasmem Perder amor Também é pecar Parar de amar Também é pecar Eu não preciso Odiar alguém Para estar em pecado Eu preciso Só deixar de amá-lo Essa é a hora Que você ia dizer É verdade Se eu preciso Me arrepender Então é pecado Eu não posso Continuar sem amor É isso que ele está dizendo Por que? Ele disse Continuar sem amor Eu vou vir aí E vou tirar de meio De ti o teu Candeeiro Nós lemos O que é o candeeiro O candeeiro é o que? O candeeiro é a Igreja Sabe o que Deus Está dizendo aqui? Vai continuar Só a denominação A minha igreja Não está mais aí Aí você só se reúne Ao redor da denominação Não é mais ao redor Da igreja de Cristo Porque a igreja de Cristo Está olhando para Cristo Está amando como Cristo Está sendo generosa Como Cristo Está estendendo a mão Como Cristo Está suportando uns aos outros Como Cristo Está servindo uns aos outros Como Cristo Não é uma igreja Que se reúne só domingo Para ouvir um pregador É uma igreja Que se autoajuda Um ajuda o outro Uma igreja Que estende a mão E não o dedo É uma igreja Que aponta para a cruz E não para a prosperidade É uma igreja Que aponta para a eternidade E não para o sucesso Eu não quero ficar aqui Só com o Mevã não Porque o que faz sentido É o candeeiro aqui no meio Se a igreja Perder o amor Ela perde o candeeiro E se ele tirar o candeeiro Perder a igreja Ah, mas está se reunindo Mas quem está se reunindo É o Mevã Não é mais a igreja de Cristo Você pegou? Quem está se reunindo É a Assembleia de Deus Não é mais a igreja de Cristo Quem está se reunindo É a Quadrangular Não é mais a igreja de Cristo Quem está se reunindo É a Batista Não é mais a igreja de Cristo Porque a igreja de Cristo O candeeiro está lá no meio Porque tem amor Amém? Ela sofre Ela persevera Ela suporta os maus Ela discerne Mas ela não Perde o amor Ela reconhece um ao outro Se sujeita um ao outro Serve um ao outro E eu não acredito Em amor sem atitude Aquela coisa Você ama? Amo Você fala que ama Não, mas ele sabe Não, mas tem que falar Ué O amor é expressivo Porque Deus amou O mundo de tal maneira Que Deu O amor tem que ter Atitude de dar De oferecer Porque se não oferece Não dá Não estende a mão Não é amor É interesse pessoal Amém igreja? Você está pegando isso? Então o que eu tenho que fazer Pastor? Eu tenho que analisar A mim mesmo A Bíblia manda Examine a si mesmo Antes de comer do pão E beber do vinho Ou seja Antes de entrar em comunhão É isso que ele está dizendo Antes de você entrar em comunhão Examine a si mesmo Vê se você é digno De comer do pão e do vinho Ou seja Você é digno De estar em comunhão Quando é que eu sou digno E quando eu não sou digno? Sabe quando Que eu sou digno De entrar em comunhão? Quando eu entro em comunhão Com o Gladson Por causa dele Não por causa de mim E ele entra em comunhão Comigo Por causa de mim Não por causa dele Pegou? Jesus disse o que? Assim como eu vim E dei a minha vida Por vocês Assim também devem Devem vocês Dar a vida pelo outro E se você não está Dando a vida por alguém Não me diga Que você está dando por Jesus Pegou isso Isso é igreja Irmãos É corpo de Cristo Não é Mevã Mevã é só o nome Vamos lá no Mevã Não Nós temos que ir Na igreja de Cristo Vamos lá no Mevã Vê o Luiz Hermin Não Pelo amor de Deus Não faz isso Você tem que vir Na igreja de Cristo E congregar ao redor da cruz Porque só ele Pode fazer alguma coisa É por você Aleluia Pegou isso No seu espírito Isso é igreja Reconhecendo isso Nós vamos honrar Uns aos outros Nós vamos servir Uns aos outros Nós vamos estender A mão uns aos outros E vamos levar a carga Uns Dos outros Em Amor E vamos ser igreja E aí nós temos Todo o direito De cantar Como é precioso Irmão Está bem junto A ti Porque vai ser precioso Mesmo Eu acho que eu consegui Eu acho que eu consegui Eu acho que eu consegui Eu senti a glória Vindo aqui Aleluia Eu acho que eu consegui É isso Igreja É isso Não é um ajuntamento Não é um ajuntamento De pessoas Pedintes Que vieram buscar Uma bênção Não Isso não é igreja Está mais parecido Com loja de conveniência Igreja Não Eu venho Eu venho Como sacrifício Vivo Santo E agradável A Deus Que é o meu culto Racional Porque se o sacrifício Vivo Não substitui O sacrifício Morto Eu ainda estou No sacerdócio Levítico Não estou no sacerdócio De todos os santos Sacrifício vivo É eu vir Para o corpo de Cristo E eu me deixar morrer Fazer o que Jesus disse Ninguém tira a minha vida Eu Adoro Eu entendi O que é morrer pelo outro O que é dar a vida pelo outro O que é suportar pelo outro Aleluia Então essa noite Eu vou sair da fila da bênção E eu vou entrar na fila do propósito Ah Eu não vou só admirar Eu vou reconhecer Quem Deus é Quem é o profeta Que ministra comigo Quem é o pequenino Que está sentado Do meu lado E eu vou servir Todos Na minha esfera Eu vou me sujeitar Um ao outro Ao irmão Que está lá no estacionamento Dizendo Põe o carro aqui Querido Eu vou me sujeitar Eu vou me sujeitar A todo mundo Porque eu venho Eu estou morrendo O sacrifício é vivo Mas eu quero morrer Então eu me sujeito Ao que está sendo dito Ao que está acontecendo No mundo espiritual Isso é igreja Isso é igreja Se não Não tem sentido Estarmos aqui Se estamos aqui Só por causa De nós mesmos Me perdoe A colocação Ó miserável Homem Que somos Se estamos aqui Só por causa Do meu umbigo Do meu interesse Não Eu estou aqui Por causa Do outro Alguém Precisa Da minha intercessão Alguém Precisa Do meu choro Alguém Precisa Do meu clamor Alguém Precisa Alguém Precisa Da minha lágrima Alguém Precisa Do meu dinheiro Alguém Precisa Do meu interesse Eu tenho Que ter interesse Porque se eu Não tenho interesse Não faz sentido Ser salvo Porque eu estou salvo Porque alguém Se interessou Por mim E se eu fui salvo Entrei com ele Nesse lugar E não me interesso Por ninguém Ó miserável Homem Que eu sou Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Pelo nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Sim Eu acho Que a gente Agora pode Começar a orar Eu não quero Congregar ao redor Do Mevão O Mevão É só A estrutura Eu estou Na igreja De Cristo Por isso Tanto faz Pregar aqui Como pregar lá Na África Ainda é A igreja De Cristo Tanto faz Pregar aqui Para duas mil Pessoas Ou pregar lá Num apartamento Lá como já aconteceu Lá na Europa Ainda é A igreja De Cristo É essa igreja Que vai morar Na eternidade A igreja Que se interessa A igreja Que honra Não que só Se admira Não é a igreja Admirável Não é a igreja Exibida É a igreja Manifesta Amém Então querido Chega de admiração Tire toda Sua admiração Dessa casa Desse ministério Mevão Você que nos ouve Pela internet Tire todo Do seu vocabulário Essa palavra Tire admiração Ah eu admiro vocês Não admire Porque você pode Admirar e não respeitar Amém Pegou isso A rainha de Sabá Ela admirou O rei Salomão Admirou a sua sabedoria Admirou A comida da mesa Admirou os seus soldados Admirou o seu reino Ele causou Admiração Nela Mas o José Não José causou Respeito Em Faraó Daniel Causou Respeito Em Nabucodonosor Nós estamos aqui Para determinar Quem governa Nessa nação Não para ser Admirável Pelo tamanho A ser admirável Pela influência Não para ser admirável Porque Não Nós estamos aqui Para gerar respeito Respeite A glória De Deus Eu quero declarar Em nome de Jesus Que essa palavra Da internet Ah pastor Eu admiro É o que eu mais ouço Nas redes sociais Eu admiro vocês Não admire Respeite O que carregamos Multiplique O que carregamos Multiplique O que ensinamos Se for só Para admirar Desligue O seu computador Nós não estamos aqui Para causar Admiração Não estamos aqui Para causar Admiração Nós estamos aqui Para gerar respeito Essa palavra Eu não admiro ela Eu respeito O que ele diz Eu respeito O que ele está fazendo Aleluia Vamos orar Eu quero orar com você Fique de pé comigo Jesus em tua presença Reunimos-nos aqui Contemplamos tua face E rendemos-nos aqui Pois um dia Sua morte Trouxe vida A todos nós E nos deu Completo acesso Ao coração Do Pai Vem e separava Já não separa mais A luz que outrora Apagava Agora brilha E cada dia brilha Mais Só pra te adorar Sim Jesus em tua presença Jesus em tua presença Em tua presença Reunimos-nos aqui Contemplamos tua face E rendemos-nos a ti Pois um dia A tua morte Trouxe vida A todos nós E nos deu E nos deu Completo acesso Ao coração Do Pai O véu Que separava Já não Separa Mais A luz Que outrora Apagava Agora brilha E cada dia Brilha Mais Só pra te adorar Sim E fazer Seu nome Grande Que te dá O louvor Que é devido Estamos 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 Nós Aqui Só pra te adorar Só pra te adorar Estamos Estamos Nós Aqui Os seus dias de admiração Acabaram Você precisa se comprometer Os seus dias de admirar A igreja acabou De admirar o ministério De admirar a palavra De admirar a pregação Acabou Hoje foi o último dia Que você veio aqui Como um admirador Das coisas santas Das coisas sagradas Das coisas de Deus A partir de hoje Você não vai ser mais um admirador Você vai ser alguém comprometido Não só envolvido Mas comprometido Você que deseja Entregar sua vida Pra Cristo Você que deseja Hoje dizer Jesus Eu quero me comprometer Com o que eu estou ouvindo Eu quero dar uma resposta Eu quero me Respostas responsáveis Pra aquilo que eu ouvi Eu não quero mais ser um admirador Hoje eu tiro Essa lente De admiração E coloco No meu braço Uma algema Eu quero estar Algemado com Cristo Crucificado com Cristo É pra você Que eu ministrei Nessa noite É pra você também Se você quer Entregar sua vida Hoje é a sua noite Sai do seu lugar E vem aqui Me deixa orar com você Você que nunca Confessou Jesus Como seu salvador Como eu disse Você precisa Estar na igreja De Cristo Talvez você Não esteja No Mevã Mas vai estar Na igreja de Cristo A igreja de Cristo É uma só Ela congrega Ao redor de Exu Ao redor do Cristo vivo Então você Que está aqui Nessa noite Que ainda não Entregou sua vida Para Cristo Saia do seu lugar Agora E vem aqui na frente Me deixa orar com você Pastor Eu preciso disso Hoje é a sua noite Sai correndo daí Vem aqui na frente Me deixa orar com você Se você deseja isso Faça isso agora Não ser mais envolvido Não ser mais um admirador Ah, eu admiro aí A obra Eu admiro a igreja Não, não é para admirar Chega de admirar Chega de se impressionar Com as revelações Chega de se impressionar Com os milagres É hora de você estar Comprometido Com o que você ouviu E viu Aleluia É hora de estar Comprometido Com o que você ouviu E viu Quando essa palavra Entra no seu coração Você não consegue mais Viver do mesmo jeito Então nessa noite Se você quer entregar Sua vida para Cristo Sai do seu lugar E vem aqui na frente Me deixa fazer isso Me deixa orar com você Essa é a sua noite Se você quer isso Faça isso Agora Doli uma Doli duas Doli só duas Deus quer mudar Sua vida Querido Deus quer mudar Sua vida Amém Sim É tempo de se comprometer Com o que você ouviu E viu Amém Glória a Jesus Só pra te adorar E fazer Seu nome Grande E te dar O louvor Que é devido Estamos Estamos Nós Aqui Estando a sua mão Pra cá Senhor Abençoe Essa mulher Pega ela Pelo dentro Senhor Organiza o seu interior Leva ela Pra uma medida De graça Sobrenatural Restaura a sua casa Senhor Eu vejo a sua casa Sim Eu vejo Restaura o seu lar Traz de volta A alegria Traz de volta A alegria Pra sua casa Declaramos um novo tempo Na sua casa Querida Declaramos vida Na sua casa No seu lar Sim Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aplauda o Senhor Por isso Saia do seu lugar Vem aqui pra frente Vamos terminar Vem aqui pra frente Vem Vamos terminar Só pra te adorar E fazer E fazer Vem o nome Grande E te dar O louvor Que é devido Estamos 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 Em nome Sobra Te adorar Sim Senhor E fazer Teu nome Grande É grande É grande É grande Te dar O louvor Que é devido Estamos Nós Aqui Aleluia 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 Vamos Congregar Ao redor Da cruz Não só Ao redor De uma Denominação Infelizmente O candeeiro Foi recolhido Em muitos Ambientes Em muitos Lugares Não vamos Permitir Que isso Aconteça Conosco Não vamos Perder O candeeiro Não vamos Perder As sete Estrelas Não vamos Perder Os sete Candeeiros Não vamos Perder A igreja De Exua Amém E como é Que a gente Mantém Isso Pastor Não Perdendo O amor Continuando Amando Uns aos Outros Como Eu Vos Amei Como é Que ele Me amou Como é Que ele Me amou Como que ele Me amou Dando A sua Vida Quando ele Diz Amai-os Aos Outros Como Eu Vos Amei O que ele Está Dizendo Você tem Que dar A sua Vida Então Não são Dias De buscar Seus Direitos São Dias De dar Sua Vida Amém Não Não são Dias De buscar Direitos São Dias De dar A vida De entregar A vida Pelo Outro Amém Sacrificar É isso Irmãos Sacrificar É isso Amém Deixa eu orar Com você Pai Em nome De Jesus Nos ensina A ser uma igreja De vanguarda Senhor Nos ensina A ser uma igreja Latente Uma igreja Que labuta Pela causa Eterna De Cristo Pela igreja Do reino De Deus Nos ensina A ser uma igreja Latente Vertente Inspiradora Nos ensina A ser uma igreja Apaixonada Por tudo Que o Senhor É apaixonado Nos ensina A adorar O Senhor Com a nossa Coração Com a nossa Alma E com a nossa Força Com nossos Recursos Com a nossa Mente Limpa a nossa Mente De toda Imoralidade Limpa a nossa Mente De todo Pecado Limpa a nossa Mente De todo Individualismo Limpa a nossa Mente De todo Interesse Pessoal Limpa a nossa Mente Senhor De tudo Aquilo Que não Provém Da cruz Que não Convém Aos santos Limpa a nossa Mente Senhor Em nome De Jesus Guarde o nosso Coração Guarde a nossa Vida Guarde os nossos Casamentos Nossos lares Nossos filhos Guarde os Recursos Que o Senhor Nos deu Guarde o nosso Ministério Senhor Guarde essa Igreja Que essa Igreja continue Sendo a Igreja de Cristo Que o candeeiro Esteja aqui Aceso Deus Aceso Não apaga A lâmpada Não deixe apagar O pavio Que fumega Senhor Não deixe apagar A lâmpada Precisamos De luz Sim Senhor Nos dê luz Sim Senhor Em nome De Jesus Em nome De Jesus Amém Queridos Que o Senhor Que o Senhor Te abençoe Te guarde Que o Senhor Faça resplandecer Seu rosto Sobre ti E tenha misericórdia De ti Que o Senhor Sobre ti Levante seu rosto E te dê a paz Amém Te dê a paz Amém 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 Amém.